Vamos lá, eu já dei o overview então do eFootball, agora a gente tá criando um outro vídeo que vai pro YouTube depois, como vídeo, né, que vai ser entre Corinthians e Flamengo. Corinthians, olha aí a cena de entrada, papai! Olha isso! Ah, isso eu curti, irmão. Isso eu curti pra caramba, hein. Ah, e eu curti, mano. Essa entradinha é top mesmo, velho. Uniforme da casa, ó, tem os dois uniformes, do Corinthians, tem os dois uniformes do Flamengo, beleza. Salve, turco! Salve, gurizada, que tá chegando aí, mano. Brigadão, mano, brigadão mesmo. Tamo junto aí, todo mundo que tá chegando aí, mano, na live, seja no YouTube, seja na buia. Atenção, pai de um menino de camiseta amarela, dirija-se ao centro de informações. Se ligaram nisso, mano? Se ligaram nisso aí, que da hora! Avisos do estádio, pai do menino de camiseta amarela, não sei o que, da hora demais, mano. É, mas o time tá desatualizado, como a gente já imaginava que ia ser, né? Ah, como é que eu troco os times, cara? Segure o X pra ajustar a posição. Ah, beleza. Ah, tá que nem do FIFA. Ah, o Luan vai ficar no banco, tá louco? O Luan vai ficar no banco, né, pai? Como é que eu troco a posição dele? Ah, segurar o X aqui. Boa. Cara, vamos nessa, vamos nessa. Não dá pra trocar a tempo, né? Tá quase que nem uma demo mesmo. Olha as... Olha isso, olha o gráfico. Ah, mano, peraí, tá bonito, cara, tá bonito. Ah, na pré... Olha, começaram a colocar umas coisas... Olá, pessoal, estamos aqui curtindo... Colocaram umas cacinhos aí, mano. A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Olha o gráfico, olha o gráfico aí. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E a Jota faz atualização amanhã. É, mano, nesse pique, irmão. Vamos que vamos, vamos que vamos. E começa a partida. A bola já está em jogo. Damacho. Fábio Santos. Fábio Santos. Cara, está correndo no R2 mesmo, velho. Ah, não. Ah, Konami, está viajando com os guri. Está viajando com os guri, Konami. Só a narração que era para mudar. Vitor Santiago, seja bem-vindo, mano. Controles especiais por controle de toque de bola. Controles especiais, deixa ali. Vamos ver, vamos ver. Tá, agora está correndo no R1. Camacho. Deu um bug, deu um bugzinho ali, né? Já vi um pequeno bugzinho ali, daquele jeito. Que jogo tenebroso de horrível, de podre e de horripilante de merda. Credo. Passou muito. Olha o Fábio Santos, credo. Cara, o jogo está... Como é que eu posso dizer, mano? Está ruim, mas não está bom. Está ligado? Tá, o cursor no R3 está funcionando. Boa, mano. Eu não sei que nível está, né, mano? Não sei que nível está. Vamos! Limpiscar de olhos. Corinthians 1 a 0. Vamos! Gol do Coringão. Os caras tweetaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram contra a golpe. Hashtag gol marcado. É de graça em todas as plataformas. Cara, eu não estou achando ruim, não, mano. Ruim, 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 não, mano. Eu estava esperando muito pior. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Teve que devolver a bola. Cara, a jogabilidade está muito superior. Mas muito superior da Beta, cara. Mas muito superior mesmo. Rodrigo. Gaming, seja bem-vindo, irmão. A medida de bola. O mosquito. E a bola chegou nele. Vou mais um dele. Gol! É, papai. Vai segurando. Vai segurando. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e ainda consegue... Gol marcado para o goleiro. Olha os detalhes, olha os detalhes. Olha a muita jogada, Milton. Camisa 77. Show! Como é que eu passo? Ai, no X. O cara está que nem o... Está bem parecido com o Fito. Eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram... Já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Que beleza, hein? Precisa comprar mais energético. Só sei disso. Vamos, João! Que lançamento para o Luan! Olha o Luan daí. É o Luan, né? Quase ainda deu, hein? A bola sai pela linha do fundo. É tiro limita. Quase deu. William Arão. Vamos lá. Será que o FIFA 22 é isso também? O FIFA 22 está a mesma coisa que o 21, mano. Marcação, eu estou gostando também. Olha o jogo, mano! Tem chance de finalizar! Teremos um minuto de... Ah, o Luan! Merdo! Olha, 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 olha! Vamos, 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 vamos! Cara, eu estou... Mano, a jogabilidade está muito boa, velho. Vamos ver o segundo tempo como é que acontece. Uma ação diferente também, tá ligado? Olha a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Eu estou gostando pra caraca, mano! Grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. O FIFA 21 é igual 22 e o PES 21 é melhor que o 22. É, mano, os caras se aquecendo, ó. Da hora! Teremos uma... Só tem essa câmera? Não, mano, acho que tem mais. A bola rola de novo! Pera aí. Câmera. Câmera duelo. Estádio, aérea, jogador, vertical, visão torcedor, tá só ao vivo. Se querem ver realidade, vão ver um jogo no estádio seus cabeçudo. É, seus cabeçudos. Exatamente, Ferreira. Aí as câmeras, ó, mano, da hora, velho. Depois eu vou fazer uma partida só no... No rumo estrelato. Como se fosse rumo estrelato, tá ligado? Cara, a câmera padrão, eu gostei, mano. Gostei dessa câmera aqui. Aí está perfeita. O Thiago Maia. Vitinho. Everton Ribeiro. Tá, o R1X não funciona. É manual. Não dá para mandar o segundo jogador correr, mano. Pega aqui. Nossa. Que beleza. Geral tá jogando assim, pensei que fosse só ele. Eles recebem alguma posição na ponta. Na câmera, tu diz, mano? Luiz Cruza. Roubada de bola importante. Vamos lá. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso. Vamos lá. Pessoal param de reclamar o jogo e de graça a gente. Geralmente na defesa, o gol não saiu por muito pouco. Ele deu o bote na hora certa e acabou salvando o time. Cara, pior que eu acho que as outras câmeras... Bruno Henrique. Nossa, eu tomei o gol do Flamengo. Gol! Agora a desvantagem é de um só gol. Olha o domínio. Olha a categoria elegância. A finesse dele para dominar essa bola de chutar. É para quem sabe, é para quem pode. Não é para você, Milton. E nem para mim. Aos 18 minutos do segundo tempo pelo jogador. Camisa 27. Substituição. Vai ter 100 minutos em campo. Substituição, mano. Também da hora. Estilo. Substituição. Chume vermelho do RS. O Otágos, cara, tem que lembrar que o peito... Por conta. Agora é futebol, pelo amor de Deus. Cara, pior que... Deixa eu ver a câmera, mano. Ah, dinâmica ampla tem, cara. Tem a dinâmica ampla que a gente jogava. Boa, mano. Essa é a câmera dos antigos pés, ó. Bah, melhorou, 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 melhorou. Melhorou, mano. Agora sim, não fica afastando. Indo próximo e afastando. Eu estou gostando, mano. Está muito melhor o game. Muito melhor mesmo, cara. Mas muito, assim, muito melhor. Monsquito. Credo, mano. Nem vi a bola. Cara, como é que eu marco? Como é que eu vou com o segundo jogador em cima, velho? Toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Boa, Jô! 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 Não, cara, para dar um corte. Não funciona mais já é um X. O quadrado X. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Eu acho que ainda pode melhorar. Bruno Henrique. Talvez daqui a alguns anos, como assim... É, ô, Bruno. Este é o Luiz. Eu estou sentindo tipo uma Fox Engine, assim, no início. Tipo 2014, tá ligado? Está bem parecido com isso, mano. O time está vindo com toda a pressa necessária. Seja bem-vindo, mano. Mas essa correria, às vezes, atrapalha. Boa, boa. Boa, Luan. Jô! Cara, eu quero o Jô ali, hein? Vamos, Jô. Eu quero o teu terceiro gol. Eu quero o hot-trick para ver o que acontece. Ele é o hot-trick do Jô para ver o que acontece, mano. A defesa tem que estar mais ligada. Primeira vitória. Fim de partida. O Corinthians conseguiu... Tá bom. O que pode ser melhor do que o piso 2013? Eu acho que não. Não sei, mano. Melhor que o piso 2013, a gente vai saber depois. Curitada, estamos fazendo live na Boia, tá? Todos os dias. Boia.live.br. Até que vem tirar muita coisa desse Futebol 22. Então, vem para a Boia, beleza? Espero vocês lá. Essa foi a gameplay de Corinthians. Flamengo. Beleza?